Oi Amadios! Tudo bom com vocês, gente? Espero que vocês estejam ensinando mais hoje aqui no canal e hoje, gente, é vídeo, vocês já viram aí no título, faxina! Bora, vou dar uma limpada aqui nessa casa e vou gravar pra vocês, tá bom? Então, se você quer acompanhar, já vem clicando no gostei, se inscreve no canal, aqui no sininho, não esquece de me seguir no Instagram, tá bom? Deixar seu comentário aqui, que é muito importante pra mim, adoro ver o comentário de vocês, tá bom? Então, não esquece de ajudar também o nosso canal a crescer e compartilhar com alguém, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui, tem duas novidades também aqui em casa pra mostrar pra vocês, que chegou ontem e espero que vocês vão se acompanhar, tá bom? Se você é dona de casa, que amanheceu assim, precisava limpar essa casa, mas tô com uma preguiça, assiste esse vídeo primeiro, deixa eu te animar e bora lá, tá bom? Então, não é que eu vou começar e eu tenho que... agora são 10 horas, gente, 10 horas, eu acordei 9, mentira! Acordei umas 8 e meia, aí fiquei enrolando um pouquinho, 9 horas tomei café, aí fiquei aqui fazendo meu devocional e vendo algumas coisas no Instagram, Porque eu fiquei sem internet ontem e aí, gente, a hora voou. Então, 10 horas eu tenho aí menos de 2 horas pra fazer isso daqui, porque eu tenho que dar almoço pro Lucas Porque aí eu tenho que dar almoço pro Lucas e a gente ir pra mandar ele pra escola, tá? Gente, naquele dia que eu mostrei aqui no vídeo pra vocês que ele foi sem almoçar, gente, coitado! Porque, igual eu falei pra vocês, ele tá numa semana de adaptação, então ele tá entrando 1 hora e sai em 3 horas. Eu achei que por entrar 1 hora e sai em 3 horas, às vezes eles dão o lanche da tarde, eles tavam dando o almoço, né, assim que chega. E não, eles não tão dando o almoço, eles tão dando só o lanche pra eles, acho que por volta das 2 e pouquinho. Então, naquele dia o bichinho ficou com fome, chegou aqui barrado de fome, chegou aqui e teve que almoçar. Então, eu tô dando um pouquinho de comida pra ele antes de ir pra escola, pelo menos nesses dias de adaptação, depois que os horários voltarem normal, aí não precisa mais dar, né? Então, bora lá! Vou mostrar pra vocês, roda a vinheta, hein, comenta! O Quinhas tá por aqui, fala oi, filho! Fala oi direito, cara! Oi, Amadinhas, tudo bem? Oi, Amadinhas, tudo bem! Gente, então a novidade que eu tenho pra vocês aqui da sala, vou mostrar isso aqui primeiro. Vocês já estão vendo ali, né, um pedacinho. Mas agora nós temos dois sofás pra glória de Deus, irmãos. Posso ouvir um amém aí do outro lado? Deixa aqui nos comentários. Glória a Deus! Gente, como eu falei pra vocês, a casa é bem grande. E lá na outra casa, eu tinha só aquele sofá lá, aquele lá que é o meu. Só tinha aquele sofá lá. E ele dava super certo lá. Só porém, agora eu vim pra essa casa, gente, é muito grande. Então, a sala ficava assim, um sofá aqui, um negócio perdido, o vácuo, por aí. Então, gente, tem muita coisa ainda pra gente fazer de mudança aqui nessa casa, pra deixar do nosso jeitinho. Uma das coisas é fechar aqui e fazer a parede de drywall pra fechar o quartinho do Lucas. Em nome de Jesus, orem por mim, me ajudem em oração. Que o mês que vem, se Deus permitir, Deus quiser, a gente vai conseguir fazer pra poder fazer essa divisão. Mas aí, gente, a sala ficou assim. Aí tem muita coisa ainda que eu pretendo, meus projetos ainda pra mudar. Não quero mais isso daqui, quero aqueles painéis de parede, desenho de decoração. Enfim, todas as atualizações depois eu vou mostrando pra vocês. Mas agora a gente tem dois sofás. Esse sofá aqui, gente, a gente comprou do primo do meu esposo. Ele tava vendendo porque ele precisou fazer umas mudanças na casa dele. E aí ficou sem o espaço do sofá. Então, ele tava vendendo, a gente foi e comprou dele esse sofá. Pra vocês verem, a cor é bem parecida. Aqui no vídeo tá parecendo que é igualzinha a cor, né? Igualzinha. Esse aqui é um pouquinho, um tomzinho um pouquinho mais escuro que o meu. Mas eu acho que é porque o meu é mais antigo do que esse. Eu acho que é isso. Então, acredito que com o tempo essa cor aqui ainda vai ficar igual ao meu. Aí, ó, ele é assim também, de retrátil, né? Eu achei ele bem mais sofinho que o meu. Tanto no encosto quanto aqui das laterais, ó. Que o meu não tem aquelas laterais fofinhas. Lucas, amou, né, filha? Gostou? E ele é enorme, gente, o sofá. Grandão mesmo. Bem maior do que o meu. Então, é isso, gente. Agora a nossa sala tá completa. Falta só lavar um tapete ali pra pôr aqui pra ficar bonitinho também. E é isso. Vou começar a limpar por aqui, tá, gente? Então, eu vou começar. Bora lá. Gente, vou começar aqui, mas eu queria falar uma coisa pra vocês antes. Eu vou gravar, gente. Vou fazer uma gravação que dê pra mim gravar. Eu mesmo gravar com a mão, né? Ou apoiar em algum lugar, assim, mais estratégico, celular. Porque eu estou sem tripé, gente. Estou providenciando um. Então, por enquanto, é que eu não tenho tripé. Não dá pra posicionar num lugar, num ângulo legal pra mostrar pra vocês a faxina completa. Mas o que eu consegui filmar aqui sozinha, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Peguei o aspirador de pó aqui. Vou começar aspirando o sofá. Peguei o aspirador de pó aqui. Gente, fiz uma misturinha aqui, ó. Coloquei água, coloquei só um pouquinho daqueles alvejantes, sabe? De roupa colorida, sabe? Que não mancha. Não sei, esse pode. Mas eu estou passando um pouquinho aqui em algumas partes do sofá pra ficar mais limpinho onde tem manchinha, sabe? E vocês ignoram meu filho aí de fundo, porque a moto dele já está funcionando aqui em casa. Então, vai sair de fundo aí. Ele fazendo o dan-dan-dan-dan-dan dele. Vou passar só um pouquinho assim. Aí eu vou ligar o ventilador pra ele ter a secar. Pronto. Sofás higienizados. Aí eu vou passar, gente, ó, aqui dentro desse frasquinho que eu reaproveitei ele. Tem álcool amaciante, um pouquinho de vinagre, de álcool e água, tá? Estou fazendo uma misturinha assim. Fica bem cheirosinha. E aí eu gosto de passar umas coisas assim, assim, depois. Sofá, cortina. Inclusive, já vou abrir essa cortina aqui também. Abrir a porta pra poder ventilar bem. Ó, gente, passar um paninho aqui na TV, eu passo um paninho seco mesmo. Dessas panelinhas de microfibra. Que aí não arranha e só vai tirar a maquinhas de poeira e dedinhos, né? Que a gente sabe que a criança põe dedinho. Bom, gente, eu vou passar a lustra móveis agora aqui na rack. Eu gosto de passar aqui na porta também, que é de madeira. Então, eu vou passar aqui. Tirar a boeira. Gente, essa rack tá tão velhinha, tão velhinha. Eu tô doida pra dar um fim nela. Mas, por enquanto, ela tá servindo, né? Mas eu quero comprar um painel em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, ó, separei aqui um balde com água e água sanitária pra passar no chão Eu não vou passar aspirador na casa porque ontem eu aspirei a casa inteira Então eu acredito que não tenha muita sujeirinha, poeirinha no chão Então eu vou passar só o pano mesmo, tá bom? Então aqui tem um pano com água sanitária, depois eu passo um pouquinho de desinfetante Desinfetante que eu vou usar esse aqui, ó IP Perfumes, essa aqui é a fragrância Jardim Secreto Vou passar ele lá no chão depois que passar o pano com água sanitária lá E aí eu tô colocando o balde, gente, em cima da cadeira, ó Pra eu não ficar abaixando muito por conta do neném Aí eu deixo aqui em cima da cadeirinha e aí eu vou pegando aqui o pano E aí E aí E aí Bom, amadinhos aqui foi Ficou limpinho, ó, sofá limpinho Tudo limpinho Aqui também Cama do Lucas, tirei pó de tudo, a mesinha dele Com as coisinha dele, a água Enfim, então tá tudo Já tá terminando de secar, mas por aqui tá tudo limpinho, cheirosinho Bom, gente, ó, nesse cantinho Não tem muito o que fazer Aqui na prateleira eu só tiro a poeira Tem os livros aqui, caneta E aqui tem bíblias nossas, nossos agendamentos de igreja e tal Aqui tem uma linha meio que eu voltei a exercitar o crochê Nas minhas horas vagas Enfim, gente, aqui nesse quadradinho aqui é uma bagunça mais Uma bagunça organizada, tá? Porque aí tem a bolsinha do Lucas ali A gente deixa essas coisas ali, minha mochila, tudo assim encaixotadinho Aí dá certo, ó Mas aí eu passei um pano aqui no chão Tá ótimo, agora eu vou pro quarto Bom, gente, quarto Vou limpar aqui o espelho, ó Vou limpar com esse limpar vidros E papel toalha, ó Que eu acho que fica mais limpinho do que pano Porque pano acho que fica muito manchado Aí eu vou limpar aqui agora Ilustra móveis no guarda-roupa Gente, eu sou bem prática em questão de produto, viu? Eu... Basicamente, todas as minhas limpezas Minha façona aqui em casa Eu uso água sanitária Usa móveis que eu gosto bastante Pra deixar os móveis ficarem bem brilhando Ficarem com brilho legal Bem limpinho E... Álcool Esse limpa vidro eu só tenho porque faz muito tempo que eu tenho ele Quando eu limpo, lavo janela eu gosto de usar Mas basicamente aqui em casa ilustra móveis Vai, vamos dizer, ilustra móveis Álcool Multiuso aqueles desengordurantes pra cozinha E desinfetante, gente É isso que eu uso aqui Vocês usam bastante produtos? Deixa aí nos comentários que eu quero saber Você é mais praticona também Terminei o quarto, gente Não troquei folha de cama Nem nosso, nem do Lucas Porque eu já tinha trocado Essa semana, então Só troquei Eu sempre troco a fronha Sempre Porque, né? A gente encosta a cabeça, enfim Sua, transpira Aí ali tudo limpinho Tudo limpinho Ali também eu limpei Limpei aqui o guarda-roupa Vocês viram E o chão Tá terminando de secar também Ficou limpinho Passei pano aqui no corredor também E agora vem a cozinha Gente Deixem aí nos comentários também Se vocês gostam de arrumar por cômodo Ou se vocês Fazem, tipo assim Vai tirar pó? Tira pó de todos os cômodos primeiro Dos novos dos cômodos primeiro Depois passa pano no chão Dos todos os móveis Barre com todos os móveis primeiro O que vocês fazem? Vocês fazem, tipo, por serviço Em todos os cômodos da casa Ou vocês fazem cada cômodo de uma vez De uma, né? Por vez Deixem aí nos comentários Acho que vocês não entenderam, né? Eu gosto de fazer assim Limpei a sala toda Ok Limpei o guarda todo Ok Agora a cozinha, entendeu? Gente, eu falei pra vocês No começo do vídeo Tinha duas novidades Aqui em casa, né? Então uma foi o sofá Que eu mostrei pra vocês E a outra aqui na cozinha Vou mostrar aqui pra vocês O que que isso tem De novidade Por aqui Não reparem a bagunça E aí que aconteceu A minha sogra Mudou, né? De casa E aí onde ela tá agora Não cabe Essa daqui é de seis cadeiras Não cabe Essa grande lá E a minha era de quatro cadeiras Então era metade disso daqui E aí a minha ficou melhor lá Então a gente fez essa troca Aqui ela ficava pequena, né? E poderia ser uma grande E lá Tinha que ser uma pequena Então a gente fez essa troca Eu e ela Então agora eu tenho uma mesa maior Essa mesa é de seis cadeiras Porém, né, gente Ela precisou ficar com algumas cadeiras Lá pra mesa dela E aí eu fiquei com três Que é das minhas cadeiras Porque essas cadeiras minhas Também já tá bem gasta Tanto que aquela ali, ó O marido colocou aquilo ali Que é uma gambiarra Pra ela não se abrir toda, entendeu? Pra gente usar ainda Então só o Lucas senta ali Porque ele é magrinho Pequenininho Mas aí a gente pegou só uma dela Essa aqui é da mesa Dessa mesa mesmo, ó Que aí a gente deixou as melhores Lá pra ela, né, gente? Porque, né, é dela E aí as nossas a gente ficou mesmo Então, ó Mas graças a Deus Eu já tenho uma mesa Maiorzinha, gente De quatro lugares Né? Que composta a minha família, né? Agora Com pepezinho Mas maior também pra mim Quando eu receber alguém Aqui em casa Então, ai Só tenho a agradecer Tô muito feliz É... Não é nova, né? Um dia eu vou ter aquelas mesas Bem chique É... Com tampo de vidro Aquelas bem... Com a cadeira estofada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Mas, por enquanto Eu já tô muito feliz Muito agradecida ao Senhor Por ter conseguido trocar E uma mesa maior Aqui pra casa Bom, gente Enquanto eu vou arrumando Aqui a cozinha Eu vou fazer um almoço Bem rapidinho Aqui pro Lucas E pra mim também Depois, né? Então Vou deixar uma aguinha Pra ferver Acho que fazer só Um macarrãozinho mesmo E vou mostrando aqui Pra você deixar a água ferver Vou secar essa louça primeiro Porque ai eu seco Eu já consigo Lavar essa por aqui Porque, gente Bagunça de cozinha Pra mim De verdade De quarto Pra mim Você olhou Parece que tá bagunçado É cama desarrumada De cozinha É... É louça A cozinha pode estar até suja Mas se tiver louça na pia Parece que tá uma zoada Faz um ano Que ninguém Arruma a casa Ó, gente Na mesa Eu gosto Com essas mesas de mármore Fica muito limpinha E brilhosa Eu gosto de passar Lústria móveis Com álcool Já joguei um pouco De borrifei álcool aqui Eu vou limpar a mesa E as cadeiras Bom, gente Ó, fiz um macarrãozinho Com... Tinha uma linguiça aqui Linguiça fresca mesmo É... Linguiça toscana, né? Aí eu cortei ela bem pequenininha Fiz um macarrãozinho E... Esse vai ser o almoço Aí eu pus também dois Tiquinitos E esse vai ser o almoço Já vou comer com o Lucas Porque eu sei que depois... É que depois, gente Que a gente pega a faxina A gente não quer parar E eu não posso Ficar sem comer Aí eu vou almoçar agora com ele E já a gente tá indo Pra ir pra escola Depois que ele for Eu continuo Meu serviço aqui Acabei Já... Já... Arrumei o Lucas Tomou banho Gente, não mostrei nada aqui Porque o intuito desse vídeo É a faxina, tá? Mas... Dei banho nele Arrumei ele Bem armadinho E aí... É... Já fui pra escola, tá? Agora é uma hora Já mandei ele pra escola A vã já veio buscar ele Vou terminar agora De concluir minha faxina Dei banho nele Cozinha ok Amadinho O chão também Terminando de secar Limpei a geladeira Os armários Tudo por fora Louça lavadinha Tá escorrendo Quando escorrer O chubado Fogão limpo Tudo limpinho Por aqui Graças a Deus Bom gente Agora eu vou lavar O banheiro Normalmente quem lava O banheiro pra mim É meu esposo O banheiro sempre é dele Mas... É... Hoje é sexta, né gente? Ele sempre lava De sábado pra mim De manhã Só que como O sábado agora De manhã Tem compromisso Eu vou lavar logo Já deixo limpinho Ele também vai comprar Uma tampa nova Pra... Pra nosso vaso sanitário Que esse quebrou Quebrou bem ali, ó Aí... É... Então ele já chega E já coloca a tampa Com o banheiro já limpinho Então... Eu vou dar uma lavada No banheiro E aí a água Que eu for já esfregando Eu já vou jogando aqui Pra esse quintalzinho Aqui atrás, ó Pra varandinha Porque... Tirei os... Os... Os brinquedos loucos Tá bem sujo aqui É... Eu lavei aqui No dia do aniversário dele Depois eu só vim Fazendo manutenção É... Passando pano e tal Então... É bom dar uma esfregada hoje Então eu vou esfregar Lavar tudo Tirei todos os brinquedos E aí eu vou esfregando Jogando pra lá Ali no quintalzinho Aqui fora Eu coloquei numa bacia ali É... Todos os panos de chão E o tapete Pro marido lavar Pra gente pular na sala Eu não vou lavar a gente Pra não fazer muito esforço Esfregando Então eu vou deixar pra ele Isso aí Hoje ele chega Um pouquinho mais cedo Do serviço Ele lava pra mim E dá tempo de secar Então... Bora lá Que eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui no banheiro Não vou conseguir gravar muito Porque igual eu falei pra vocês Estou sem tripé E aqui quase não tem lugar Pra posicionar, né Então... É... O que temos Terminei, gente? Olha como ficou limpinho Brilhando o chão aqui de trás Olha os meus brinquedos do Lucas De novo Tudo certinho por aqui Banheiro limpinho, ó... Não cabe o jogo de banheiro inteiro, gente Porque o banheiro é pequeno, né? Achei esse tapete aqui fora Ó... Mas tudo limpinho Esse banheiro é muito prático pra limpar Vou colocar só a toalhinha de rosto e de mão Limpa E é isso, amadinhas Terminei E agora são três horas A hora que o Lucas já volta da escola Porém, gente Tá tudo limpo Brilhando Graças a Deus Deu trabalho Como casa da trabalho, né? E olha que eu acho que eu sou até rápida Mas... Grávida Eu fico com mais cuidadinha Né? Fica abaixando Fica fazendo muita força Então vou mais devagarinho Mas é tudo limpinho Graças a Deus Nada como uma casa limpinha Cheirosa, né? Agora eu vou ali fora Já pegar meu amorzinho Que já tá chegando já E... Gente, foi a primeira vez Desde que eu me mudei pra cá Que eu lavei esse banheiro Juro pra vocês Porque sempre o meu esposo que lava Gente, que banheiro prático pra lavar De todos que eu já lavei na minha vida Que no caso Que eu já lavei Acho que foi da minha mãe E o meu Quando eu morava na casa dela E esse é muito prático Gente, muito rápido Muito rápido Aquele é pequenininho O piso do chão é muito facinho De limpar De esfregar Gente, adorei E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de me gostar Tô aqui descabelada Não tem jeito Não esquece de ficar gostando Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder nenhuma notificação Muito obrigada Se vocês terem me acompanhado A mãe está o quê? Acabada Mas agora, gente Só paz Só curtir minha casinha Limpinha, cheirosa Pro final de semana Eu tenho a agradecer a Deus, gente Agradecer pela minha casinha Agradecer por tudo Que eu exposo Com muita oração E dedicação Esforço Estão conseguindo conquistar Pra deixar do nosso jeitinho Do nosso gosto O Senhor é bom E... Aqueles que servem a Ele Nada nos faltará Nada faltará Nada Então que você possa ser grata Ao Senhor Pela sua casinha Seja aluguel Seja casa própria Ainda não esteja do jeitinho Que você sonha e deseja Mas que você venha limpar Que você venha cuidar dela Porque foi o Senhor que te deu E quando a gente cuida do pouco O Senhor nos coloca Não é isso Beijo E até o próximo vídeo Tchau Foi Tchau 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 Tchau